Uma reportagem especial que eu gostaria que você sentasse agora para acompanhar, não é demorada, é rápida, mas com uma baita de uma lição de vida. Sabe da matéria que você une superação, alguém que estava caminhando, estava indo para o abismo e de repente, opa, a vida não é essa, não é isso que eu quero, eu vou mudar. Alguém que em tempos de crise tem uma baita de uma ideia, está ganhando muito dinheiro e eu tenho certeza que ele vai inspirar outras pessoas também. E aquela emoção que a gente gosta, agora às 7h41, você se preparando para sair, daqui a pouco vai para o seu leão, né? Você tem que resistir todos os dias para continuar firme, para trabalhar, você vai gostar disso aqui, gente, põe no ar. Tênis rasgados, furados, sujos, destruídos, caindo aos pedaços. Acredite, são os tênis mais cobiçados da periferia de São Paulo. É, estão estragados e precisam ganhar vida nova. Trabalho para o artista mizuneira. O apelido veio por conta de uma marca famosa de tênis, mas só vingou depois que ele transformou a realidade que vivia. O jovem de 24 anos dependia do crime na favela. Eu cuidava de uma biqueira e saindo dessa biqueira, eu saí com droga e anotação, fui em outra, só de passagem. Nessa que eu estava de passagem, parou uma blazer bem na ponta do escadão e eu fiquei me vendo o que eu faço. Corro, desço, o que eu faço? E nessa, quando eu olhei para cima, a gente tinha outro policial descendo. Porém, como eu fiquei parado, nenhum dos dois sentiu reação em mim. Não aconteceu nada, parece que ali foi um livramento de Deus. Nessa aí que eu decidi, eu falei, não, Deus não quer isso para mim. Eu posso também mostrar mais do que isso, eu sou mais do que isso. Decidiu mudar e começou a reformar os tênis dele e da família. A notícia se espalhou e com a ajuda da esposa, nasceu o negócio, que há dois anos vem fazendo a diferença. As encomendas foram chegando e o dinheiro guardado para comprar uma casa precisou ir para uma máquina de costura. R$ 2.500 investidos em um sonho. É um sonho realizado tanto na vida dele quanto na minha. Porque hoje em dia eu vejo isso como isso mudou a nossa vida, entendeu? Não só as reformas, mas como a máquina, porque é a principal ferramenta que a gente precisava. Então foi essa máquina que ajudou a gente a chegar até aqui, foi essa máquina que ajudou a gente a superar tudo que a gente passou. Agora, para ter os pisantes consertados, entra na fila. Tem que ter paciência porque de três em três meses eles recebem novos pedidos. O valor é a partir de R$ 70,00 e varia de acordo com o estrago. Com o crescimento dos negócios, o ateliê precisou ganhar um novo espaço. Ainda está um pouquinho improvisado porque eles mudaram há cerca de um mês. Ali na sala seguinte é onde toda a mágica acontece. O mizuneiro agora conta com dois funcionários. Aqui estão os surrados esperando toda a transformação. Restauração sendo feita. Ali é a costura e customização. E aqui, Bruno, não quero te atrapalhar, mas está fazendo o quê? Eu estou fazendo um processo de sola, lixamento de sola. É um processo que demora em média uma hora e meia, mas aqui nós estamos fazendo o nosso padrão. A técnica ele aprendeu na raça. Foi aperfeiçoando o processo. E hoje dá aula. Desde o ano passado, o mizuneiro começou a dar cursos. Já são 20 alunos formados e os meninos estão em todos os cantos. De onde você é? Capão Redondo, Zona Sul. Eu represento a Zona Norte, Brasilândia. Represento Maripurã, Extremo Norte. Muito gratificante saber que minha vida está transformando a vida de outras pessoas que eu nem conheci. Então, o curso está valendo a pena e é uma forma nova de empreender um trabalho novo que a gente está gostando muito. No passado, ficam as solas desgastadas. Quem caminhou muito para chegar até onde está, sabe bem o valor de cada passo. É muita coisa por trás de um tênis, entendeu? Muito sentimento. Então, você está mexendo não é só com o tênis, é com o sentimento do cliente. Então, é uma resposta. Um abraço para vocês. Valeu demais. Gostei da inspiração. Vocês são maravilhosos. Maravilhosos.